Alfa, Alfa, Alfa! Alfa! É pra mim, é pra mim, é pra mim. É pra mim, é pra mim, é pra mim. É pra mim, é pra mim, é pra mim. É pra mim, é pra mim, é pra mim. 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 É pra mim. É pra mim, 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 é pra mim. É pra mim. É pra mim, é pra mim. É pra mim, é pra mim, é pra mim. É pra mim, é pra mim, é pra mim. É pra mim, é pra mim, é pra mim. Valeu, 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 valeu. É pra mim, é pra mim, é pra mim. É pra mim, é pra mim. É pra mim, é pra mim, é pra mim. É pra mim, é pra mim. É pra mim, é pra mim.